Ainda mais esses casos, olha só o que eu vou mostrar agora. Uma mulher de Angelândia, no norte de Minas, teve a loja queimada pelo ex-marido. Queimou, o ex-marido queimou a loja. Uma sorveteria da mãe da vítima também foi incendiada. Um boletim de ocorrência já foi feito. Segundo ela, o ex-marido não aceita o término do relacionamento e desde então ele vem ameaçando. Há uma semana, ela e a filha estão vivendo escondidas. Uma medida protetiva já foi solicitada, mas ainda não foi concedida. Minas Gerais, vamos ouvir agora um trecho onde a vítima, essa senhora, relata toda a situação pela qual ela está passando. Vamos ouvir. Meu nome é Débora Rodrigues, eu sou de Angelândia, interior de Minas Gerais. Fico bem próximo a Capelinha, em próxima Malacaxeta, Talfotônio. Eu estou completamente desesperada, desde sexta-feira que eu não volto para casa, que eu não posso sair na rua. Eu já fiz três boletim de ocorrência, a minha medida protetiva ainda não saiu. O psicológico está completamente abalado e eu venho recebendo ameaças constantemente. Eu e minha filha estamos escondidas. Então, eu estou mostrando para vocês, mais uma vez, e aí, aqui na nossa timeline, se eu posso chamar assim, de comentários que estão acontecendo agora, no www.facebook.com.br, alterosa alerta, é uma das nossas telespectadoras, que por uma razão até de respeito a ela, está aqui, ela escreveu, disse que passou pelo mesmo problema que eu relatei para vocês agora. Ela chega diante de um juiz e diz ao juiz o que está passando, relata o que é dela, a intimidade dela, os transtornos e problemas dela, e o juiz não deferiu, entendeu que não havia necessidade da medida protetiva. A medida protetiva, para mim, Mildinho, é o seguinte, ela tem o único objetivo de preventivamente proteger. Se existir um pedacinho, Mildinho, de possibilidade de dano, a medida tem que ser entregue. Ela tem que ser entregue, determinada. Se, com medida, as mulheres já estão morrendo, sendo assassinadas, imagina sem elas. E nós temos solução para isso, mas essa solução eu quero contar para o Estado inteiro. Deixa eu chamar minha minerada inteira, para a gente poder dar uma pincelada nesse assunto de violência contra a mulher, porque é importante a opinião de todo mundo. Então, vem para cá. Vem comigo, Minas Gerais. A melhor tarde do mundo para você.